Música Galera, chefe novamente na área, a gente vem com a terceira partida entre os jogadores Bati e Nikov 1x1 no placar agregado, quem avançar nessa partida avança então no torneio joga Nikov de indianos contra o jogador do Vietnam Bati de malineses no mapa de gold rush ou na tradução, febre do ouro, todo o centro do mapa com grandes spots e com concentração de gold maior na base dos jogadores pequenos spots de gold, quem dominar o meio do mapa basicamente tem a vitória nas mãos forte, concentração de lobos no meio do mapa, a gente confere na visão do jogador argentino Nikov número 2 atualmente no cenário mundial do Age, então é uma briga pesada, civilização de indianos que tem a parte de arquearia de camelos contra a civilização dos malineses, bonificação na parte de infantaria com defesa basicamente vamos conferir aqui agora toda a parte de caça, ali na parte econômica, geralmente os jogadores fazem drush nesse mapa mas isso não é a regra, então os jogadores buscam fazer um jogo normal, defensivo, focando o Castle Age o mais rápido geralmente com unidades de skirmes, archers, piques, não foge disso alguns jogadores também optam por fazer scouts, a gente vai aqui analisando o ataque para baixo do centro ali do segundo bordo do jogador argentino Nikov vai se organizando aqui com mais views, pelo menos 4 views ali coletando as suas frutas 4 na madeira, sempre aquela concentração de 2 em cada lado vamos conferir como é que está a situação do seu adversário, se vai trabalhar com drush os dois mapas difíceis de serem murados, vamos ter que fazer muito balabarismo aqui os dois jogadores para fazer o muro neste mapa vai com um tempo muito agressivo para feudar o jogador Nikov fazendo loom, vamos conferir, ele deve partir para uma estratégia com unidades militares, básicas, arquearia ele já vai se murando para fazer todo o contexto ali então econômico e militar, aqui para baixo a gente vai conferindo o seu adversário deve fazer o tradicional drush o jogador Nikov vai fazer exatamente arquearia para dar o contra-ataque para cima do jogador bate então é uma jogada estratégica dando aquelas travadas aqui a gente vai conferindo ele vai fazer counter de arquearia ele vai fazer duas arquearias rápidas para cima do seu adversário ele fez aqui muito bem arquitetada a organização defensiva para tentar dificultar a vida do seu adversário na parte militar começa aqui 4 views já começa aqui a soltar os seus arqueiros para se defender dos militares do seu adversário muita boa estratégia de você fazer arquearias rápidas tem seus benefícios logicamente tem que fazer toda a evolução para ter o casamento estratégico ele já vai começando a fazer ali torre de vigia uma torre defensiva o jogador Nikov o seu adversário foi fazer forward com dois o bate gosta de trabalhar com essa estratégia os dois aqui agora frontal o argentino não deve ter aqui ele não tem as suas pedras vamos conferir o que tem na pedra na base dele ele está sem as pedras pessoal interessante que o argentino ficou aqui sitiado ele tem pedra somente para fora ali da sua base está ali então tendo que ter cuidado com cinco arqueiros ali na parte dentro da sua base vai com muita arquearia tentando ali justamente agora cuidar para cima do jogador adversário o bate uma briga aqui de forward só que logicamente que o argentino está bem postado na defesa se preparou para isso com arquearias também mandando os views ali batendo os skirmes inimigos tendo cuidado ali para não sofrer nenhum tipo de dificuldade com relação a parte de torres galera inclusive ali houve uma pausa continua aqui pop 45 travado na casa o jogador Nikov tentando aqui micrar com skirmes full skirmes o jogador bate quem ganhar leva continua aqui os dois se enfrentando frontal vamos analisar agora mais uma tentativa de erguida de torre ali por parte do jogador argentino talvez vai ter que deletar essa casa o jogador Nikov ele vai ter que talvez ali deletar e ele deleta para evitar qualquer risco ele vai ter que pegar pedra ali vai continuando dominando ali o seu adversário com coleta de recursos as duas pedras do Nikov para fora vai mostrando aqui sendo aguerrido na parte defensiva vai fazendo mercado justamente para comprar pedra e poder se defender frente ao jogador do Vietnã bate vai tentando aqui fazer ainda ainda mais ataques ali naquele mercado full skirmes pesado bate aqui mais unidades com mix aqui o jogador bate mostrando muita técnica ali o bate pessoal no seu ataque vamos analisando ele é muito bom fazendo estratégia de forward ele já ganhou do Chris de forma muito agressiva jogando dessa forma agora o Nikov vai fazendo a micro aqui por trás com arqueiros o Nikov está usando views ali de combatentes para tentar ludibriar o avanço dos skirmes do seu adversário hora de largar scouts está quase se organizando para clicar o Nikov impressionante mesmo com ataque pesado ele vai fazer um clique agressivo com a civilização dos indianos ele vai para um contra-ataque pesado para cima do jogador bate vamos conferindo aqui agora ali tem que ter cuidado contra aquelas aquelas matilhas de lobo vai fazer os cross vai tendo a vantagem dos indianos que tem menos gasto de food vai ali batendo na arquearia do seu adversário vai desenvolver a sua parte econômica na sequência da partida vai pegando pedra aqui o jogador Nikov ele está fazendo ali a parte de defesa dos camelos ele vai fazer então agora também ali camelos pessoal para cima do seu adversário indianos não tem cavalos se você então não está lembrado indianos não tem cavalos e seria para ele aqui o ideal ele vai fazendo agora aqui flecha afiada e também vai fazendo ali a sua evolução para cross ele vai ter que obrigar agora o jogador adversário a recuar galera ele vai fazendo recuo vamos conferir aqui agora faz os primeiros camelos o jogador Nikov deve fazer aqui o seu primeiro centro ele já vai se organizando ele vai buscar agora o contra-ataque o bate batendo o jogo inteiro para cima do seu adversário vem um camelo aqui na fronte para tentar segurar bater nos skirmes de preferência os arqueiros matam fácil se você não sabe os camelos quando estão agrupados uma boa quantidade vai aqui agora fazendo sua oficina de cerco o jogador Nikov ele vai fazer ali a tentativa com o Onagos de cerco ele vai pressionando o seu adversário tentando tirar ali o army agrupado vai batendo como pode vai cercando ali de todos os lados obrigando a bater nos caminhos para ele poder atacar com os skirmes olha ali a dificuldade agora passa para Castelweijo o bate bem depois do seu adversário logicamente que não vai ficar por aí ele vai pressionar o seu adversário o bate deve estar vendo aquela mangonel ele está recuando fugindo do campo de visão do seu adversário não optou por fazer skirmes upados o jogador adversário Nikov a gente vai aqui conferindo agora alguns cross ali para incomodar na coleta de madeira do jogador adversário Nikov vamos conferindo aqui agora a preocupação do Nikov em pegar o meio do mapa já vai fazendo aqui mosteiros também vai tentando explorar achar as unidades militares do seu adversário ele vai fazer justamente aqui monks para curar ali o seu a sua parte militar ele tem muito hp para se recuperar ali com sua parte militar e aqui é onde realmente eu comentava o bate ele vai juntando o army vai fazendo um game pesado com o malinês vai jogando bem o jogador no via tirando bate olha a briga ali de duas mangonelos contra uma uma por duas boa jogada no bate dando aqui dor de cabeça para o argentino no escape game masters a gente vai aqui analisando agora outros camelos para evitar justamente ali cavalos ele vai avançando aqui com defesa o jogador com a civilização dos indianos olha a quantidade de arqueiro do bate é impressionante como o bate tem army ali na parte militar muito arqueiro com malineses ele vai pegando vai se aproveitando ali da bonificação dos malineses para fazer pessoal a sua parte militar a meta dele que é tentar quebrar as arquearias conseguiu quebrar uma das arquearias do seu adversário muita briga de mangonel aqui agora entre os dois players ali na micro detalhada agora boa jogada ali do Nikov pegando uma parte militar do seu adversário pegando ali algumas das unidades militares agora deu uma juntada boa aqui do jogador Nikov inclusive teve uma pausa ali ainda pop 97 mas foi brigado aqui entre os dois para conseguir tirar o avanço o Nikov agora está concentrando pegar pedra para fazer o castelo aqui no meio do mapa para segurar todo aquele meio de mapa contra o seu adversário a gente vê aqui agora os views do seu adversário avançando para fazer ali pessoal uma torre de vigia não mede esforços para tentar lhe incomodar olhem só em que altura que chegou aqui o Nikov na base do jogador adversário para tentar erguer aquele castelo 4600 de HP faltando apenas 200 de HP ali para ele para terminar o castelo no meio do mapa encrencou a vida do jogador adversário do jogador bate ele vai erguer um castelo embaixo ali para evitar que aquele castelo suba ele não vai deixar aquele castelo ser finalizado vai erguer um castelo do lado vai clicando para o Imperial Nikov vai dificultando a vida do seu adversário na parte militar a gente vai aqui conferindo as torres lá em cima tirando ali o castelo olhem só a manha para tentar defender ali daqueles vios do seu adversário vai perder muita coisa ali o jogador bate mais uma vez galera um record game que dá erro foi vitória do Nikov nesse game ele vai para a final do Escape Game Masters número 2 Daut e Bate se enfrentam na parte final da repescagem para enfrentar o argentino na final fiquem com o erro e até a próxima Tchau 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 Tchau